E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, meus amigos. Quantos ensinamentos, né? O livro Sexo e Destino, nós estamos na segunda parte do livro, no capítulo 1, e o nosso livro, a página é 177. Nós estamos aqui sendo testemunhas de um sofrimento de um mentor. Com o coração muito angustiado por ver o seu pupilo, ver a marida, a quem ele organizou o planejamento reencarnatório, mas por uma impietuosidade dela, por um momento dela de infantilidade, embora ela esteja realmente passando por dores morais terríveis, mas ela colocou em risco a sua própria vida. E perder uma reencarnação não é fácil. E eu fico imaginando, da mesma forma que ele está triste, se os nossos mentores, se eles estão tristes por nós estarmos, às vezes, perdendo oportunidades significativas de evolução espiritual. Porque, no caso dela, ela está perdendo essa oportunidade. O que deixa ele triste não é o fato da morte, não é o ato de morrer, mas sim, por conta da morte, ela perder a oportunidade da reencarnação, de agir em benefício da própria evolução. Então, será que os nossos mentores estão tristes ou estão felizes? Será que nós estamos aproveitando o tempo com o objetivo real da reencarnação, que é a nossa evolução? Então, a gente tem que ler esse livro e ir pensando nisso, porque não é só a marida que tem mentor, não. Todos nós, né? E a história dela não está tão distanciada das nossas histórias, não é? É, exatamente. Então, nesse momento, o André Luiz está na casa dos Nogueiras, no Flamengo. O Félix inspira para que uma pessoa ligue para lá, para dar notícias da moça, né? E é muito interessante que o André Luiz já descreve uma cena da casa, onde a Márcia já não consegue dormir. Ela já está incomodada, né? Ela está sentindo mal, parece que é um precedimento, parece que é desastre, parece que é um marido que chegou mal. Quer dizer, a gente vê, né? Quando a gente não trabalha, aquilo que foi falado em programas anteriores do autoconhecimento, como é que a gente fica confuso com o conjunto de sensações, e a gente quase sempre vai atribuir a uma causa material, né? Na verdade, no episódio que está ligado à questão moral. E o Félix usou alguém para interceder, alguém que conhecesse a Marita, e esse alguém tem uma referência muito positiva, né? Que é um gari que liga para a Dona Márcia e fala, olha, ela está sem documento, mas eu reconheci ela. Dona Marita é uma pessoa tão boa. Ajudou a minha esposa, ajudou a colocar meus filhos na escola, ou seja, será que nós, né? Vamos imaginar, todos nós que estamos estudando aqui, vamos sofrer um atropelamento. E o nosso mentor precisa que alguém nos ajude. Será que vai ser fácil reconhecer alguém que nos conheça? Porque às vezes, gente, a gente mora num bairro, mora num prédio, mora num condomínio, mora numa rua, vai todos os dias nos lugares, mas todo mundo é invisível. Nós não reconhecemos as pessoas. Eu lembro, Berenice, daquilo que você contou na semana passada, nos programas da Maricure, né? Observa só. E assim, e na verdade, talvez o outro nem perca tanto. Quem perde é a gente, porque na hora que você precisou, novamente, né? Você deixou de ter a referência de um bom trabalho. Por quê? Porque não prestou atenção ao outro, né? E a gente faz muito isso, né? A gente nem olha para o rosto. A gente nem percebe quem é. É uma pressa, né? Agora então, com esse nosso instrumento de mídia, smartphone, é o tempo todo naquilo e você nem olha, você dá o dinheiro, nem confere o troco e vai saindo, né? Então, isso é muito sério de referências afetivas. Exatamente. O meu porteiro, eu passo o cumprimento e eu saio de casa muito cedo. Eu saio de casa 5 e 15 da manhã. Então, todo dia 5 e 15 eu estou passando pela portaria. E aí, teve um dia que eu estava passando mal. Eu falei assim, aí eu liguei para as minhas amigas e falei, Olha, amanhã eu não tenho condição de ir. Aí, eu falei assim, eu vou aproveitar e dormir até mais tarde. Quando eu 5 e 40, o interfone tocou. Aí, era ele. Ele falou assim, olha, é que a senhora não passou hoje. E a senhora, há mais de um ano que eu estava morando aqui, todos os dias saindo do mesmo horário. E eu achei que a senhora poderia ter perdido o horário. Olha só, né? Olha a gentileza, né? Eu falei, não, eu não perdi, não. Aí, eu contei para ele que eu não fui e tal, porque eu estava passando mal. Mas, olha, é uma pessoa que percebe. Olha só, e se naquele momento você precisasse de um socorro, seria ele, né? Que estaria disponível. Porque vamos pensar só, até entre os amigos mesmo. Mas quem é que 5 e pouco da manhã, né? Vai estar totalmente desperto para prestar um socorro. Então, seria essa pessoa. Quando Paulo fala, grandear e amigos, né? Jesus também fala isso. A importância de uma amizade de aviso não consegue mensurar, né? Exatamente. Então, esse gari que reconhece ela, liga para a dona Marcia e dá a notícia. E ele fala, olha, dizem que ela morreu. Porque, na verdade, a ambulância já levou ela para o hospital. E aí, o André Luiz descreve assim. Embora calejada contra as emoções, a esposa de Cláudia abandonou o fone e afastou-se pálida. Arremessou-se a cama e agarrou a própria cabeça entre as mãos, julgando enlouquecer. Morta! Marita morta! Refletiu a tribulada. Recordou-se o traje que a pobre menina experimentara naquela noite, que o dia nascente esfumara. Qual se expulsasse um pesadelo e a mente divagou. Aracélia, a servidora e amiga, vinte anos antes, o sujeito... Continuando o programa 59 para o dia 24 de maio. Teve um probleminha e vamos retomar aqui agora. E aí, o André Luiz descreve assim. Recordou o traje que a pobre menina experimentara naquela noite, que o dia nascente esfumara. Qual se expulsasse um pesadelo e a mente divagou. Aracélia, a servidora e amiga, vinte anos antes, o suicídio. E agora a filha, na mesma tragédia, com o mesmo homem. De certo, Marita, envergonhada, procurara a morte. Inexperiente, sucubira. Ajustava argumentos por dedução. Cressina, Cressina é a dona do bordel, que teve toda a situação do capítulo anterior. Cressina falara-lhe de encontro com Gilberto. No entanto, apanhara Cláudio em desconcerto flagrante. Tudo indicava a intromissão dele em algum arranjo dos jovens, para infligir à filha o imperdoável insulto. Indubitavelmente, a desventurada menina preferira morrer. Nesse entretempo, intervim. Assimilei-lhe os pensamentos de simpatia e fila meditar nas tribulações de Marita, dentro da noite, esforçando-me por incliná-la com paixão. Então, aqui, o André Luiz está a serviço. Isso. Então, ele está aqui tentando despertar nela a compaixão. Ela ficar com raiva do Cláudio, nesse momento aqui, do jogo, não interessa. Tem utilidade alguma, né? Nenhuma, nenhuma. Só a compaixão é que realmente vai tornar isto útil, de alguma forma, né? Então, o André Luiz fala, largasse o marasmo, sacudisse Cláudio, chamasse e implorasse. Então, praticamente, o André Luiz deu um comando na mente dela, né? Se o marido não estivesse em condições de compreendê-la, que ela própria saísse à rua, procurasse a moça, telefonasse à polícia, refletisse nela, como sendo sua própria filha, que corresse ao pronto-socorro da Zona Sul, que inquirisse funcionários ou vice-médicos visitasse a morte. Alguém a auxiliaria, encontraria a criatura que a providência divina lhe puseram nas mãos. Quem saberia? Talvez que ela ainda estivesse nas raias do fim a esperar-lhe as mãos piedosas, como quem aguarda uma bênção. Então, o André Luiz mergulhou na mente dela. Ele está aproveitando o momento de sensibilidade para ajudar o projeto de Félix. Isso é a sua fidelidade ao que um amigo pede, não é? Ele está movendo mundos e fundos aqui. Aí, o André Luiz continua. Dona Márcia ouviu mentalmente. Ao recolher-lhes as sugestões, imaginou a filha estendida no necrotério, comoveu-se e chorou. Entretanto, a senhora Nogueira não era pessoa que renunciasse a peso e medida, em matéria de questões sociais e domésticas. Reagiu para logo, crendo-se piegas. Não queria afundar-se em sentimentalismo. Confessou, na suposição de que falava consigo mesma. Era necessário sopesar prós e contras. Do pesar ao cálculo, mediaram apenas alguns instantes. Efetivamente, lastimava Marita e enojava-se de Cláudio. Monologou. Todavia, era mãe. Nada de aliar-se ao destino da filha. Marina aprumava-se. Os torres eram ricos. Talvez riquíssimos. Ambas as moças disputavam Gilberto. Afinal, a morte de Marita surgia por solução. Assim que pudesse chamar o esposo a brios, combinaria um plano certo. Levantariam a hipótese de acidente e inventariam versão plausível. Ela própria afirmaria que concederam a jovem permissão para pernoitar em casa de parente enfermo, recomendando-lhe o regresso tão cedo quanto fosse possível para obtenção de notícia urgente. Olha só, né? Então, a gente vê que a pessoa calculista o quanto é difícil isso, né? E o quanto é artificial. E o quanto de prejuízo. Porque se naquele momento, gente, a Márcia entrasse na vibração de André Luiz, ela teria todo o recurso superior para modificar o próprio destino, a própria vida. Mas ela não consegue fazer isso, né? Então, ela começa a pensar no cálculo, a medita. Então, eu, né? Tudo bem, né? E aí, vamos ver como é que ela continua. Indispensável maquinar situações, engenhar detalhes. Os chefes da loja, amigos de Marieta, se interessariam pelos fatos. A imprensa tomaria atenção. Cabia-lhe preparar-se a fim de facear repórteres e fotógrafos. Pensou no modelo azul com que se apurava na representação a funerais e vasculhou a memória para saber onde colocá-la, distraída, os óculos. Ah, meu Deus do céu. Aí começou a cena, né? Da fantasia social. Olha como é que é. São hábitos, né? Que acabam, assim, atrapalhando toda a vida da criatura, né? Quer dizer, ela perdeu a autenticidade. Nesse momento, ela já novamente vira uma personagem, né? É. E que a gente fique muito atento a isso, sabe? Para que nós, em nenhum momento, que a gente haja como ela está agindo. Isso. Sabe? Que isso, assim, seja um grande conselho para a gente, sabe? Tantos locais que nós vamos, que quando for, vá por vontade. Mas não vá para ser aquele local um trampolim, uma situação. Olha, a gente vê, assim, às vezes, em termos de famosos, né? Isso. Quando as pessoas vão apenas para saber qual o famoso vai. Exato. Isso mesmo. E até palavras decoradas, né? Palavras, assim, para ter uma representação social medida, né? Exatamente. E hoje, tudo que se faz é tudo tão pensando na fama, ainda mais com as redes sociais, que a qualquer momento você pode ser visto por todo mundo. Exato. Então, cada vez mais as pessoas estão buscando cenas, buscando falas. Visibilidade. Visibilidade, é. E isso, gente, é um perigo, sabe? Que sejamos muito responsáveis ao gerarmos qualquer situação dessa. E aí o André Luiz continua. Quando amanhã se adiantasse, despertaria o esposo, com vista ao ajuste. Conversariam seriamente. Até lá, fantasiaria a história conviável ao público em função da felicidade e do futuro de Marina. Se a outra estava morta, para que preocupar-se? Importava-lhe agora a filha, somente a filha. E depois que a filha se casasse, nada de Cláudio. Não se sentia inútil, mas andava cansada de dar no batente. Suportando inibições e contrariedades por um esposo que, desde muito, se lhe fizera detestável. Não se escravizaria. Receberam um convite de Selma, companheira de infância, para negócio que considerava lucrativo, na Lapa. Na frente, um café, acompanhado de aperitivos e guloseiros. E nos fundos, quartos de aluguel. Olha só, como é que a pessoa, no momento de dor, consegue calcular tanta coisa, né? Mas aí você vê que é a dinâmica divina da pessoa, né? Então, mesmo estando numa situação totalmente inusitada, a resposta que ela dá é a mesma. Porque ela está habituada a isso. Então, é interessante, não é, Berenice? Como a gente tem que pensar na educação como mudança de hábitos? Tem gente que fala, sabe que eu sempre vi assim? Eu sou assim mesmo? Desse jeito não, eu estou assim. Mas a reencarnação, ela oferece para a gente uma oportunidade de mudar, de experimentar coisas novas, mesmo que não dê certo. Mas, de qualquer jeito, estou experimentando sair de algo que me vicia. Porque isso é viciação, né? A pessoa tem uma desculpa para tudo, ela está calculando sempre, mas a gente vê aí, aqui no livro mesmo fala. Dona Márcia é feliz? Não. Profundamente feliz, não é? É verdade. E aí, a André Luiz continua. Reconhecendo que Dona Márcia se imobilizava mentalmente em digressões esconsas, tornamos a presença de Félix para a obtenção de roteiros precisos. O André Luiz viu que, olha, eu não dou conta dessa mente, não. Exatamente. Não estou dando conta, não. Então, ele foi lá no Félix e falou, Félix, e aí? O que eu faço, né? Acomodada no leito de emergência, Marita figurava-se em coma. Félix, assistido agora por dois médicos desencarnados, em serviço na grande instituição socorrista, se mantinha sereno, apesar da tristeza que lhe velava o semblante. Então, Félix, ele era o mentor, né? Mas, nesse momento, ele é assistido por dois médicos da instituição. Isso é algo, assim, bem interessante, porque a gente pensa que os espíritos, por serem superiores, dão conta de tudo, né? E que, entre eles, não há uma respeitabilidade dentro da especialização do serviço. Se é uma instituição de socorro e tem os médicos dali que trabalham com isso, para que eu vou inventar a roda? Vamos aproveitar a contribuição dele para que a gente conseguiu o melhor, não é isso, Berenice? Exatamente. E, olha, quando a gente está num cemitério, tem os trabalhadores espirituais no cemitério. Num hospital, tem os trabalhadores espirituais do hospital. E que a gente também se habitue a pedir ajuda a esses amigos espirituais, né? Porque veja que o Félix está com dois médicos desencarnados. Por que será? Se ela está ali para desencarnar, qual a necessidade de ter médico no plano espiritual? Porque, muitas das vezes, ela, por exemplo, ela vai morrer, né? O corpo dela. Aí, morreu. Aí, ficou tudo bem? Exato. Está tudo maravilhoso? Ou ela vai continuar precisando de uma assistência médica, né? Porque ela teve o corpo físico abarroado, né? O carro bateu, quebrado. Mas isso tem uma repercussão também aonde? No perispírito. Então, não é porque ela vai morrer, morreu, acabou, aí vai sair voando, volitando. Não, não é assim. Ainda mais nessas circunstâncias. Ela está com a cabeça completamente conturbada, ela está com trilhões de pensamentos na cabeça dela e o corpo quebrado. Exato. É dor física e dor moral, né? Então, é muita coisa para o espírito da conta. Exatamente. E aí, o André Luiz continua. Acolheu-me paciente, ouviu-me. De posse das informações de quem me fizera mensageiro, recomendou-me esperá-lo alguns minutos. Sairíamos a cata de reforço. Enquanto isso, auscultei a jovem acimentada que jazia inconsciente em terrível depressão, escassas reações dos centros nervosos, anoxemia, nem sei o que que é isso. Anoxemia, né? Anoxemia. Era porque ela estava sem força nenhuma, né? Porque as forças fugiam mesmo, né? É como se fosse uma anemia num ponto máximo, né? Isso. Então, anoxemia. Sensíveis alterações dos capilares, lesões no peritônio. Então, os esfícteres descontrolados davam passagem a líquidos e excrementos que empastavam a veste. Interessante que essa questão, né? Da urina, de defecar, tudo isso, é característico de quem está desencarnando, né? É muito interessante que a pessoa se desencarnar, por isso é comum até, essas agentes funerárias tudo darem um banho na criatura. Porque é como se houvesse um relaxamento e os líquidos todos saem, né? Líquidos e sólidos, né? Então, na verdade, a gente até desencarna limpo, né? Porque coloca as questões todas. Então, ela aqui, é só para a gente ver o estado dela. Ela estava como alguém morta, né? Quase morta mesmo, desencarnada, né? Fisicamente, né? O organismo físico já não, já estava, o automatismo do físico já não estava funcionando. Exatamente. Félix mobilizou as providências cabíveis e rogou aos colegas desencarnados nos substituíssem por instantes. Demandamos a residência de Cláudio. A caminho, notei que o benfeitor, em silêncio, adensava a própria forma, transfigurando-se na apresentação. A ocorrência, que eu conseguia apenas depois de paciente e elaboração mental, obtinha Félix com esforço ligeiro. Rápidos momentos e imprimiu ao corpo espiritual um novo ritmo vibratório. O instrutor assumir as características de um homem vulgar, né? Então, a gente está vendo aí essa... E por que a transformação? É o perispírito, né? É através do perispírito ele que aparece. Por quê? Ele, com certeza, tem que se fazer visível a alguém. E para se fazer visível a alguém, para conseguir esse contato, não dá para ele ir com a luz. Não dá para ele ir do jeito que ele é. Ele vai ter que aliançar a própria forma para conseguir chegar lá, né? É tão interessante que, às vezes, quando a gente vai em algum lugar, a gente tem que ir bem arrumado para a gente poder ser bem tratado. Tem, exatamente. E outras vezes é até que diminui um pouquinho, né? Dependendo da situação, você diminui. Não só a apresentação da roupa, né? A maquiagem vai levinha, né? E até o vocabulário, porque senão você vai chegar ali e você não vai ser atendida. Não vai ser entendida. Pelo contrário, vai ser até rejeitada por aquele meio. Então, é muito interessante a adequação. Como o espírito, a roupa dele é o perispírito, né? É. Uma vez aconteceu uma situação com uma amiga minha, lá naquele hospital da Marinha, Marcílio Dias, né? E dava uma questão familiar lá muito complexa e ela foi para resolver e aí ela falou, sabe uma coisa? Ela foi bem arrumada. Ela foi assim, ela falou que ela foi entrando até a continência e bateram para ela. É, exatamente. Porque quando olha, vê apenas o que é? Exterior, né? Exterior. Ela falou até a continência. E aí ela foi também com arrogância, entendeu? Foi igual, né? Exatamente. Ela conseguiu resolver de patente para patente, né? Mas ela foi realmente resolvendo um papel. E muitas das vezes acontece isso, né? Exato, é necessário. Então, para a gente assim, no dia de hoje, né? A gente possa pensar um pouco, né? Nesse organismo perispiritual e no esforço que os espíritos superiores fazem. Para que a gente possa ter um entendimento da nossa real situação. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. E aí Tchau, tchau.